salve salve galera estou aí para mais um vídeo galera enfim se estou hoje mano como é que eu tô né olha olha como é que eu tô pique pedreiro mano pique pedreiro já fui muito ajudante mas eu tô aqui desse pedreiro e hoje aí ó informar eles aí pedreiro ali também ó James manda um salve aí James ó James ali tá e olha como é que tá a obra família eu quero atualizar para vocês a obra aí porque igual falei mano eu quero gravar tudinho passo a passo aí vou mostrar aqui nós pode pô fazer meter a mão na massa tudo é possível é um saco de barro um saco de cimento três hoje família a missão vai ser o seguinte a minha missão hoje é levantar as paredes aqui ó para me encher tá porque lá na frente lá muitas pessoas falou pô filho vai levantar a parede não família vou deixar uma foto para vocês aí de uma ideia um projeto olha essa foto aí tá vendo tá vendo essa foto aí olha aí é inspiração cara é inspiração sério então hoje era vamos fazer essa missão e gastar umas 200 translajota né vamos ver ver como é que vai ser meu desempenho e também quero agradecer os patrocinadores LX Gamer explosão do game e Fagner Araújo mano tá atualizadão comigo aí me fortalecendo e em breve o patrocinador Gabriel hein em breve mano patrocinador Gabriel muito obrigado Deus vamos que vamos mais um dia agora família agora nove e nove e meia vamos lá fazer esse serviço aqui né e agradecer a vocês vamos lá vamos que vamos mais um dia mais um dia mais um dia de alegria e aí e aí MFrag 10 Vai tomar só de 10 na casa. Coitado, viado. Até dó, mané. Viado, sem buracar de outro peitão, tomou só de 10, ó. Viado, bolsa a mulher, vai tomar uma bolacinha, cara, a gente pega no X1, que no MW tinha máscara. Beleza, então, não vou lá pro Xoxinho. Calma em uma sala. Viado, nem respirou, viado. Nem respirou, tá, viado? Nem respirou, tá? Nem respirou, nem respirou, nem respirou. Vamos lá, vamos lá! Ai, tá com a dor! Não, tá errado! Beleza! Deixa eu molhinha mesmo! Vamos lá agora, hein! É só estranho! Tô com a água e a água e a água. Tô com a água e a água. Tô com a água e a água. Tô com a água e a água e a água. É só happens trêsобрas. É só isso, mas é legal. Por quê? Ne Neg 27. D Attar as luzes. Um, vamos lá. Um, vamos lá. Exatamente bastante ótimo! Tchau. 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 Familia, esse buraco aqui, né, que tá aqui, é um buraco que marcou história aí, né, véi, aqui na... nessa casa, né, porque é onde que nós passávamos para dar acesso a essa laje, né, daqui, que até no início eu fiz até um vídeo lá, No segundo ou terceiro vídeo Eu fiz mostrar na laje Eu passei por aqui Porque não tinha escada lá no final Então hoje Vamos fechar esse buraco aí Fechar aqui O buraco ajudou demais Muito tempo Família Pedreiro profissional Se quiser contratar aí Feira Game Feira Game Construtora Não James Nós vamos em qualquer lugar do Brasil Não James James, o Jonathan Não Jonathan Vamos para qualquer lugar do Brasil Só empreitar aí Com o meu engenheiro James Meu ajudante Ele é engenheiro Só empreitar para ele Que nós faz o serviço Top mano Que joguinho massa Que joguinho massa Família Eu amo esse joguinho James ficou bolado Quantas vezes eu falei Esse joguinho massa Quantas? Um monte de vezes Estou falando Desde o dia que você me conheceu Desde quarta-feira Eu falo Família Que joguinho massa Pensa Porque é massa Tô nem jogando MW Não Tô nem jogando MW não Tô tão massa Esse joguinho Peço Agarrar a diferença E aí Vou pegar a rara de baixo Espera aí Virar esse lado O que é que é quando tomar limão que faz cara feita? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL